Você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você sentar no meu juvento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Agora pra cantar comigo, meu é ele, o Dona Saposa Meu amigo Geri cantou A ponteceu que eu vou no Brasil Boa, meu amigo! Deixa comigo, o cachorro não pega Essa daqui estourou no Brasil Tchau! Eu quero ver você voltar no meu juvento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Você vai voltar no meu juventinho Tem de rodar e se você gostar Aí vai voltar pra sentar de novo E mostrar pro povo E não tem essa minha boca Eu quero ver você voltar no meu juvento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você mudar no meu juvento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre o clima Falando pra ser um cachorro de brega Prazer, rapaz, desse sucesso De ver que o repertório O sargento entrou Tá pegando Se eu consultar de novo Galopa Obrigado.